Nossa equipe foi chamada na manhã desta segunda-feira por uma senhora que comprou e está terminando a construção de uma casa no bairro Urbanizar. Ela está tentando solucionar o problema da falta de energia que não está conseguindo colocar em sua casa. Segundo ela, falta a assistência correta da equipe da Urbanizar. A casa já está construída, já está só na hora de mudar, mas não tem o principal que é a luz. E eu já falei com o corretor Emerson, o Emerson já me passou para outra pessoa, de outra pessoa já me passou e não estou tendo nenhum retorno sobre a luz. Estou dependendo da luz para mudar para dentro da casa. Estou com necessidade urgente para desocupar aqui a casa, que aqui não é meu. Os donos já estavam me pedindo a casa, que estão morando de aluguel, o aluguel já aumentou bastante. E eu tenho que passar para mim, mas eles não estão me dando nenhuma solução. E a solução que eu achei foi essa de chamar vocês aqui para fazer uma entrevista com a gente, para ver o que é que pode fazer sobre essa luz. Desde o começo do mês, e eles não me dizem do mundo nada, eu mostro como é que está a casa. Digo assim, olha Ludmila, olha como é que está a minha casa. E aí, como é que está? Já perguntei. Quero saber como é que está o postinho de saúde, como é o lixo, a coleta do lixo, porque breve eu vou estar na minha casa. E eles nunca me falaram sobre a luz. Está tudo no ponto só na hora de puxar a energia. A senhora Dinaumi, que tem uma deficiência física, já foi na Equatorial e diz já ter tentado de várias formas solucionar o problema. Nossa equipe foi ao escritório da Urbanizar saber sobre essa questão. Os funcionários da Urbanizar, no momento da nossa visita, disse que a quadra da senhora Dinaumi tinha energia. Faltava só procurar a Equatorial para finalizar o procedimento. Um dos funcionários da Urbanizar foi com a nossa equipe no loteamento e constatou que na rua da casa da senhora Dinaumi realmente não tem energia, mesmo tendo os postes e o gerador. Nilton Pereira, que é primo da senhora Dinaumi e está trabalhando na casa, falou também sobre a situação. A energia a gente já usa aqui da vizinha, que ela cedeu a energia para a gente. Isso está há uns seis meses que eu estou construindo essa casa aí. E nós estamos nessa grande dificuldade, né? Porque já foi feita toda a instalação, agora mesmo que eu estou precisando dessa energia agora aí, não tem de jeito nenhum. Porque só um passa para outro dizendo que tem energia, outro não vou passar para setor fulano, vou passar para cicano, para cicrano. E até agora não foi resolvido problema algum, de jeito nenhum, né? E aí agora a mulher pediu a casa, ela precisa da casa para mudar do jeito que eu estou puxando esse piso, preciso da energia também para eu fazer a instalação, cortar a parede. E não tem de jeito nenhum. Nós estamos nessa dificuldade aí. Um dos responsáveis pela Urbanizar, Everton Ribeiro, passou-nos a seguinte informação através de nota pelo WhatsApp. O residencial loteamento cidade é composto por cinco bairros, dentre atualmente todos têm água de qualidade, asfalto e energia. Exceto o bairro Montserrat, que falta incorporação por parte da Equatorial. A empresa é responsável pela construção da rede e cabe à Equatorial o recebimento e incorporação da mesma. Ainda em 2019, quando a obra foi concluída, na época sem mar, solicitou um ajuste de custo para a construção de uma subestação, alegando uma carga alta na região. A empresa prontamente atendeu o pedido da concessionária, que de lá para cá, devido à pandemia, não houve como construir a subestação. Contudo, a mesma agora Equatorial montou uma outra estratégia para receber a rede. O responsável informou ainda, através de uma outra mensagem, que vale ressaltar que os clientes que moram no bairro citado não receberam autorização do empreendimento para construir, uma vez que o residencial só dá a carta de autorização de construção mediante as obras necessárias para habitação. Entramos também em contato com a Equatorial Maranhão e a sua assessoria de imprensa nos enviou uma nota de esclarecimento com o seguinte informe. Sobre o caso citado na reportagem referente ao pedido de ligação nova de energia, a Equatorial Maranhão informa que a execução do serviço se encontra dentro do prazo estabelecido pela companhia. Obrigado. Obrigado.